Música Namaskaram Erozo o pradhananga E press club lho bitna Samavisham Mukhyam Shalun Jun Okundow Tharik Música Napala Ramakodu N direi Arolo concentration Aro Slovenkkow Aro Alexandra N apala Ramakodu Neemppala Narei Seta Pallam Nerei Sama Narei Sama Nerei Sama Nerei Sama Nerei Sama É isso aí. Pradik. Que Pradik? Contractors. Na pêru, jula kenta andunil, xmpp, sangharati. Nenu pannin lakshal rupal na pah. 1,6 lakshal rupal. 13 lakhs. Tha, thatu, fifti. 1,6 lakshal rupal. What? 14.5 lakshal rupal na pah. Nenu pahadar lakshal rupal na pah. Pahadar lakshal rupal na pahadar. O que é isso? E aí, o que é isso? E aí 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 E aí